Música 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 Ser bem fiquista, eterna alma, acha-me imensa Que nos conquista e leva a palma Na luz intensa do sol Que lá no céu ressonho vem beijar Com orgulho muito seu As camisolas merrantes Que nos campos a vibrar São papoilas santo e tantas Que nos campos a vibrar São papoilas santo e tantas Que nos campos a vibrar Amém 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 Amém